A gente começa a edição do MG Record falando da inundação em Conselheiro Pena no Vale do Rio Doce. Uma tromba d'água atingiu o córrego João Pinto, que transbordou e alagou toda a cidade. A Prefeitura de Conselheiro Pena decretou o estado de emergência. A forte chuva causou diversos transtornos em grande parte do município. As ruas de Conselheiro Pena se transformaram em um rio. Do alto dá para se ter uma ideia do estrago causado pela enxurrada. A causa da inundação foi uma tromba d'água que caiu na cabeceira do córrego João Pinto, que corta a cidade. Ele transbordou e invadiu as ruas da cidade. Foram 114 milímetros de chuva que caíram durante a madrugada. Em muitos pontos, correntezas se formaram e causaram espanto. Uma cachoeira. Olha só. O comércio foi completamente atingido. Então quem tem comércio no centro pode descer para cá. Nesta loja, as mercadorias ficaram boiando. A comerciante afirma que nada pôde fazer. O visão não deu tempo de tirar nada. Hoje cedo, restou contabilizar o prejuízo e cuidar para que o prejuízo não aumentasse. Nesta residência, a proprietária afirma que a água subiu de repente, em poucos minutos. Móveis foram revirados. A água ultrapassou um metro dentro do imóvel. Aqui na casa dele foi perda total mesmo. O armário abriu e as vasilhas foram rolando para a casa fora. Eu fui lá no banheiro, tinha uma panela dentro do vaso. Nesta casa, a proprietária avisa o parente sobre as perdas. Meu portão ali que está cercando mais ou menos as coisas aqui, geladeira. Suas plantinhas já foram tudo embora. Olha, meu portão ali começou a arrebentar. O portãozinho ali está querendo estufar para quebrar. Se quebrar, se tem seu, vai tudo embora. Ah, é muito triste, é muito agonizante. Em meio à inundação, uma mulher ilhada buscou refúgio em cima do telhado de casa. O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. Na imagem, o imóvel aparece completamente coberto pela enxurrada. A vizinha filma e se desespera com a situação. Gente, pelo amor de Deus, ajuda! A mulher está em cima do telhado, ela vai morrer, pelo amor de Deus. Gente, alguém faz alguma coisa. Tem misericórdia, é uma vida. Em outro ponto da cidade, uma cena de causar aflição. Um homem agoniza na água da enxurrada. Observe que ele bate os braços, mas não consegue se sustentar. Vizinhos filmam e tentam orientá-lo. Joga uma corda para o cara lá, o cara está fogando. Deita de costa e boia! Ele afunda e volta. E afunda novamente e em seguida grita por socorro. De repente, o morador aparece com uma corda. Ela é lançada e o homem consegue se agarrar. Segura no portão agora aí. Ai, meu, estou toda trema. Para que você foi riscar nadar aí, meu filho? Ó, está rotando água. Ele chegou a beber água. Segura. Graças a Deus. Graças a Deus. É, meu filho. Deus te deu outra chance. Segundo o corpo de bombeiros, depois da gravação, a mulher conseguiu se segurar. E pouco depois, o nível da água baixou e ela saiu sozinha. Ainda conforme os militares, ela não teve ferimentos. E quando a equipe iria para o local, ela dispensou o atendimento. O homem que você viu, que quase se afogou, passa bem.